Aux, aqui é o Emílio. A dica de hoje não é provavelmente uma dica, mas sim uma consideração filosófica musical. Vem comigo, vou te explicar. Depois de 40 anos de música praticamente ininterruptos, posso declarar, posso dizer, afirmar com certeza que para fazer música, no verdadeiro sentido da palavra, os nossos dedos, eles têm que sair se movimentando sozinhos no instrumento, dançando sozinhos em cima das teclas, tocando soltos em cima das teclas do saxofone. Na guitarra, mesma coisa. Até na própria voz. Ou seja, a gente não pode ter controle nenhum sobre isso. Isso tem que fluir sozinho. E aí vocês vão perguntar, mas se eu estou fazendo música e na verdade não estou no controle da situação, o que eu estou fazendo? Você está escutando. É só isso que você precisa fazer. Igualzinho se você estivesse escutando, por exemplo, a sua playlist do Spotify. Igualzinho, a mesma coisa. Só que em vez de escutar a playlist do Spotify ou do Deezer, você está escutando você tocando. Esse tem que ser o teu envolvimento com a coisa. O máximo pode ter. Então, vocês, baseado nesse parâmetro, vocês podem entender aqui o qual longe vocês estão ou perto vocês estão dessa situação. Na média, o que eu vejo por aí, assim, é que a gente fica assim, as pessoas... Não vou falar os grandes consagrados. Esses caras ficam sempre do lado de lá, né? Mas a gente, normalmente, fica do lado de cá e do lado de lá. Não entra e sai, assim, né? A gente está no controle e aí trava esse fluxo musical. E a gente está fora do controle, se perde o controle e aí realmente entra no mundo da música, no reino da música, né? Eu sei que aconteceu até comigo algumas vezes, entrar no show e sair do final do show que não me lembrava absolutamente nada que eu tinha feito. Não sabia de nada que tinha acontecido. Aí eu via depois nas gravações que tinha acontecido. Mas muitas vezes a gente fica pensando naquilo que ele está fazendo, enfim, aí acaba matando esse fluxo, né? Então, prestem bastante atenção e usem sempre esse parâmetro para sentir onde vocês estão, em que ponto, quão longe estão disso, quão perto, né? Se você gostou dessa dica, se inscreva no meu canal, se inscreva na minha rede social, compartilhe e dê um like, ok? Se tiver alguma dúvida também, comente nos comentários. Eu agradeço muito vocês, ok? Vejo vocês amanhã. Tchauzinho.